Olá meus amigos bem-vindos de volta hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Minecraft e hoje vamos ficar vamos começar por onde ficamos ontem vamos fazer a construção da árvore na casa da árvore e olhem que acabou de se juntar aqui ó cheguei, cheguei, hoje eu consegui Microfone Hoje vocês já não me ouvem só a mim a falar Sem que nem a continuar E vamos começar nesse projeto Aham Acho que já fiz no meio daquela jornada Ok Então Eu carrei muitas vezes o shift Esqueci de desligar Ah Tudo com o computador daquele banco Ok pronto Vamos começar a recolher madeira Ainda tenho aqui um pouco de madeira Deste castanho esquerdo Carvalho esquerdo Isso é daquelas árvores ali em cima É daquelas que faz aquela porta que eu gosto Tá bom mas já me estás a dar a mim Ok Sim eu vou Na palestra acho que não sei como construir Ok Só vou mudar de visão então Eu vou pegar mais madeira dessa castanha E vou começar a ver onde é que a gente vai começar a fazer isto Uhum Eu vou pegar aqui terra que é para subir na árvore Isto era bom juntar aqui duas árvores Mas eu acho que vamos ter que fazer os escadotes primeiro Escadotes de que? Para poder subir a árvore E começar a fazer a construção Para um lado de outro Vais fazer andamos ou? Não andamos não A gente não tem linha suficiente para fazer com estes bambus É com linha? Não Espera já vou ver Ok Deixa eu ver se a gente tem muita linha 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 Não só temos duas linhas Aproveita que na live que a gente fez Eu sempre fiz um pack de sticks No cosplay Mas a gente usou as linhas para fazer as lãs lembras-te? Uhum Mas os Os sticks que eu peguei Sem que eu fiz mais um pack Não Mas pega a madeira Estou pegando Eu vou pegar aqui em meio pack destes Faz escadotes Deixa-me aqui um Deixa-me aqui um Com 38 E vou usar isto para fazer os escadotes Ok 36 escadotes Isto é mais do que suficiente Agora vamos começar a subir Ok Não sei se começa aqui Não sei se começa aqui Eu já peguei uma árvore de castanha toda Na casa da esquerda Carvalho esquerdo Ok tu vais apanhando a madeira Mas queres qual? É Vá-se apanhar tudo da mesma Vá-se fazer a casa tudo com a mesma madeira Quer desta carvalho esquerdo Ou queres alterar alguma coisa Apanha a primeira do carvalho esquerdo Eu vou pegar também um chá de partilho Bom eu acho que a gente já está numa altura mais ou menos Esta em seguida para fazer mais Faz tipo na metade da árvore e o chão Eu penso que aqui já vai ser suficiente Uhum Deixa-me só tirar isto daqui Tem que pôr aqui Se tivesse em meu computador é mais fácil Sim porque tu estás na Playstation 4 Sim Ok Agora venha aqui Eu queria ver se não desmanchava as folhas Porque se eu não estou a erro Se a gente começa a tirar as folhas Tipo só ama eu acho que já cai tudo Ela começa aqui não é? Uhum Tipo ama já cai tudo eu acho Eu acho que a gente quando ter uma folha das árvores naturais Bem Eu já tenho aqui mais 12 Uhum 64 64 64 64 de carvalho esquerdo Ok tu vais fazer assim Tu vais Uhum Vais apanhando madeira Da carvalho esquerdo Ou pega desta madeira Faz um baú duplo Ou dois baúes neste caso Tem que ir um baú duplo vazio Ah então tira esse Trazes cá para cima Uhum Vais apanhando madeira Uhum E vais trazendo cá para cima Mas não transformes em diabos Deixa a madeira bruta Eu já transformei Eu também mas estou a falar as próximas Ah Ok Qual é a árvore? Hã? Como é que é esse bústico? Uhum É no outro lado Ah ok Eu acho que até deixei um quadradinho já mesmo próprio para a coisa Aham Agora espera deixa-me fazer aqui uma coisa Queres que apanhar onde? Queres que apanhar Meta aqui deste lado Aqui Tudo o que for as madeiras que estou apanhando vai para onde é aí Eu ainda fiquei com vinte e três escadas Ah Claro Tenho que fazer um machado Pelo menos de agora a gente já consegue de me ouvir Eu estou com a mania do Java Hum Me pôr na beira e andar a olhar para baixo para o fundo E não é preciso aqui o Pedro Porque tu podes olhar para a frente E numa certa posição tu podes pôr bloco sem bloco à frente Depois Depois Ok O que eu vou fazer nesta primeira plataforma é tentar juntar esta aquela árvore dali Sabias que a gente praticamente tem um rastreador na gente? Hum A gente praticamente tem um rastreador Tipo para saber onde é que tu estás e saber onde eu estou E a gente tem um mapa não é? É Diz que eu não tenho um mapa na partida E eu o tenho Foi aquela coisa que eu fiz quando comecei o mundo Eu criei um mapa inicial Só que a gente está fora da borda Sim A gente não me dá Nem quer dizer que vai dar jeito tipo Pode dar jeito se a gente for explorar os outros lados Sim Quando a gente é abandonado aqui mais tarde Mas a gente aqui até nasceu num bioma mais ou menos A gente nasceu num bioma que eu gosto de mandar carvalhos para as portas Aquelas portas de carvalho esquerdo Parece uma porta mais clássica Hum Por acaso é fixe Eu ainda vou arranjar a maneira de Ai O que foi Alguém me bate ai Eu não sei como O que foi Mas isto está ficando mais ou menos Mas isto está ficando mais ou menos A gente já tem 5 minutos de gravação A gente já tem 5 minutos de gravação A gente já tem 5 minutos de gravação O que? Já temos 5 minutos de gravação O microfone em conhecimentos Estar aqui a usar o headset O headphone O headphones com E a eficiência Ah não tem aqui mais poder Como é que vais arranjar o microfone em conhecimentos? Apá quando houver disponibilidade Isto Quando? Eu quase caio Quase 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 Quando chegarem ao live Pode ser que já vejam mais qualquer coisa E pronto Uhum Talvez a gente já tenha Talvez a gente já tenha Talvez a gente já tenha mais uma de agres Tinha acabado Quase acabado A gente está aqui a fazer este vídeo E a gente andou aqui a testar Um Que infelizmente o computador ontem achou de Ficar maluco E Passamos uma noite inteira A fazer uma restauração de sistema Porque Eu trabalho com um dos monitores no PC E um dos monitores deixou de funcionar depois da atualização das gráficas Da gráfica quer dizer E então eu tive praticamente quase 8 horas No caso 8 problemas À espera de uma restauração de sistema Então você imagina Você tem que andar aqui a instalar coisas que faltou Porque eu fiz uma restauração de sistema E eu já ando aqui a fazer coisas a mais E eu já ando aqui a fazer coisas a mais E nem sequer de 8 horas Foi mais 8 horas 8 horas só fui para a cama Não E fui para a camara 6 e tal da manhã Então Começou às 11 E eu comecei a fazer isto Na restauração Praticamente uma hora depois da live de ontem E tem que começar a eliminar isto aqui E senão isto vai começar a aparecer aqui Uns mobzinhos agora à noite Não A restauração não Sabe o que podes fazer agora Hum Para a que madeira Está ficando de noite Eu já tenho para casa Trazer as camas aqui para cima Depois a gente trata do resto Depois a gente trata do resto Depois a gente trata do resto Eu só tenho que eliminar aqui isto mais um pouco assim Temporariamente Tempo com fome A gente tem que pegar mais comida A gente tem que pegar mais comida A gente tem que pegar A gente tem que fazer aquele alçapão 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 Hum hum Põe aqui em cima Pega Põe aqui em cima Aqui o padrão Oh Vamos aqui Ok Ok Hora de mimir Como o Felipe Neto diz Hora de mimir Hora de mimir Hora de mimir Ok isto vai ser um projeto bem grande Eu ainda quero juntar Esta árvore daqui Cadê ali do fundo Isto vai ficar aqui uma área Massiça Ah bem Eu também peguei aqui troncos de carvalho Se tu quiseres fazer chão Ou alguma coisa mais clarinha Ok isto pode já se ver E ainda bem que tem esta madeira aqui Ah pois não é preciso estar a fazer esta agora Ah Houve uma coisa Se puderes Hum Ah As sampling que vais apanhando Ah Plantam Já apontei aqui Ah de carvalho esquerdo De quatro Isto são quatro Carvalho esquerdo Tu precisas das quatro Uma só não dá Ok E também tem estas daqui Que é de carvalho normal Estás trabalhando bem A gente aqui em cima até fica Fique aliviado por causa dos maus Dos creepers Aqueles creepers Têm me dado cabo da cabeça noutros mundos Eles aparecem do nada Do nada Sem aviso Ah eu acho que eu agora vou para uma daquelas madeiras brancas Sabes Brancas Ah a de Bétula Os burles Os burles Os burles Os burles Os burles Ok E não sei somente aqui isto mais aqui para trás Se eu já vou lá para a frente Eu fiz a gente achar o selão Eu acho que vou deixar esta zona daqui aberta Ah pai Como tem esta parte aqui da árvore Que nem quer desmanchar Pai Não esquecesse de perguntar a eles qual vai ser o nome do panda Ah é verdade A gente depois vamos a procura de Name tags Ali nos nossos pandas E vamos Pôr as Name tags ali nos nossos pandas Que a gente conseguia apanhar Só que os Eles que vão comentar nos comentários Só que Era bom que vocês depois na live Quem puder Fazer os comentários De Escolher um nome para eles E depois vamos ver o vencedor Depois a gente vai ver o que é que vai fazer Pode ser que se torne aqui um membro nosso E comece a participar na live com a gente Vamos ver Mas deixem aí nos comentários Sim E depois para vocês quiserem pegar o nome A gente também está a conversar agora o mundo Ainda não temos Temos tempo de explorar bem o mapa Ainda não começamos a fazer farms Dizem para eles escolher um nome para cego Por causa que ele não me segue em nome é muito bom Sim Olha aí Vocês também podem escolher um nome para dar a série Depois eu só estou a dirigir e telemundo Exatamente Depois vamos ver o que é que o pessoal diz Exato 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 Eu não Eu também sei construir mais ou menos Aquela causa Eu sou mais um speedrun lento E consigo formar as coisas e voltar-se mais rápido e nem sei o que mais para ir bater o dragão do Wend Sim Eu também consigo só que eu não tenho vendedor para ir para matar o dragão do Wend Sim O meu problema sabes o que é que é Hum É um Nether que é o Netherite O Nether nem é assim tão confuso Pá eu vou pegar todas as netheras que tem aqui em Calzone e vou levar para ai Ah e já agora o pessoal que tiver a ver vocês que me digam uma coisa Escrevam ai nos comentários O que é que vocês acham melhor usar no Nether Camas Ou TNT Pá achar nadarito negócio Pá achar nadarito sim Eu pessoalmente Prefiro a TNT Mas Em nível de custo As camas chamam a barato Só que as camas tu laves-bano A vantagem da TNT é que tu Taques fogo nela E foges A cama Tens de proteger Tens de ter escudo Tens de ter um bloco praticamente à frente Para impedir o impacto da cama quando explode Mas eu pessoalmente Continuo a achar que A TNT É a melhor opção Embora seja mais cara para produzir Tens de ter Podes fazer uma forma Tens de ter Como é que é Areia E só Enfim Mas vocês deixem nos comentários o que é que vocês acham melhor Bom Isto está ficando Bem Eu trouxe aqui a constant table Que é para tu poderes fazer alguma block E trouxe aquela madeira que estava no bolo Que ainda está lá tu estás fazendo Madeira bétula E o resto da madeira que tinha de carvalho Ok Bom meus amiguinhos Isto vai ficar aqui Um preview do que a gente está a fazer Pai mas tem uma pergunta Tipo este daqui que tu estás a fazer vai ser a nossa casa para sempre ou por enquanto Pai vamos fazer aqui a casa enquanto Vamos tratar de fazer É que eu acho que não é preciso uma casa tão grande É que eu acho que não é preciso uma casa tão grande Se é por enquanto A gente não se quer ter muitos itens aí Sim mas Sabes Sabes que a gente depois quando começar a fazer os portuais e coisas a gente pode sincronizar os portuais Ah realmente E independentemente de onde a casa tiver A gente consegue acessar depois aos locais Vamos deixar os portais marcados para a gente saber para onde é que vai Ah Tens que fazer aquela matemática Que é básica Que é básica também não é Eu vou plantar as séries A gente usa um site E depois eu vou deixar Na live ou vou mostrar um dia destes num vídeo a vocês Muitos youtubers usam isso Chama-se o Chunk Pace E o outro E o outro que é para achar Para sincronizar as coordenadas entre o Overworld E o Network Por acaso é fixe Eu sei que muitos youtubers profissionais de Minecraft usam Não é à toa que vocês veem os vídeos Eles têm de repente muita coisa E portais sincronizados E entram num lado e saem no outro Então Um dia destes eu deixei aí os links Eu estava pensando começar a live hoje às sete Mas talvez comece um pedaço mais tarde Os imprevistos aqui em casa e então Os amiguinhos Fui Não fui Fui Não fui Isto Isto Minha nossa até que as teclas para isto Bom amiguinhos Tchau